Roberto Neto, é só paixão! Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima acendida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima acendida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Venha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A todo amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mau de amor Desse mau de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí, fiquem cheio Se nem sei o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Ficar de bem no fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Essa gente o que quer É ter nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas Tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morrer Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos só Morremos nós E o nosso telefone Toda vez que vai sair o sol Eu estou Esperando por você aqui Meu amor A distância não consegue Nunca Disfarçar A esperança de Mais uma vez Poder te amar Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece Amor Só você Sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Se existe um outro Alguém tomando Meu lugar Se alguma coisa triste Acontecer O que existe em nós Só Deus consegue Desfazer Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Só você Me conhece Me conhece Amor Só você Sabe bem quem sou Amor Quando o fim do dia Chega Só você Só você Você que conhece Me conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Meu jeito de sorrir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Só você Sabe bem quem sou Só você Sabe bem quem sou Meu amor Só você Sabe bem quem sou Roberto Neto Ao vivo É só paixão Por um momento eu me fiz Um mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi Pois te perdi Pra sempre conquistar Eu sei Serei teu dono Se o rei dos reis deixar Serei eterno Como o eterno Céu e o mar Da tua vida Te fiz meu Pássaro rebelde Entre o azul do céu Eu te projetei Tu és gigante Tu és gigante Que adormece O trono Humilde De um rei Eu sei Serei teu dono Se o rei dos reis deixar Serei eterno Como o eterno Céu e o mar Da tua vida Eu sei Serei teu dono Se o rei dos reis deixar Serei eterno Como o eterno Céu e o mar Da tua vida Serei eterno Como o eterno Céu e o mar Da tua vida Eu sei Eu sei Serei teu dono Se o rei dos reis deixar Serei eterno Serei eterno Como o eterno Céu e o mar Da tua vida Música 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 Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque De uma vez Desta cabeça Que eu te amo Música Tô cansado de falar Do meu amor Tô ferido Machucado Por favor Esse mata Solitão Que me apavora Não vai embora Música Só Deus sabe O que eu sofri O que chorei Se eu devia Algum pecado Eu já paguei Por favor Não me imponha Seu castigo Fica comigo Música Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Música Só Deus sabe O que eu sofri O que chorei Se eu devia 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 O amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Essa vai para o meu amigo João Rufino E trago para participar comigo O meu mano Luiz Rufino Chega pra cá Rufino Rufino Preciso de um outro amigo Já não sei o que é que eu faço Minha vida é um fracasso De tristeza e solidão Eu já tentei esquecer Tirá-la do coração Mas ela me pegou de jeito Tatuou-se em meu peito Me mostre uma solução Roberto Isso aconteceu comigo Não se desespere amigo Não se entregue a solidão Eu sei Que você está sofrendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Valeu Roberto Neto Obrigado pelo convite Um abraço meu irmão Ouvino Preciso de um outro amigo Já não sei o que é que eu faço Minha vida é um fracasso De tristeza e solidão Eu já tentei esquecer Tirá-la do coração Mas ela me pegou de jeito Tatuou-se em meu peito Me mostre uma solução Roberto Isso aconteceu comigo Não se desespere amigo Não se entregue a solidão Eu sei Que você está sofrendo Eu também estou vivendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Eu também estou vivendo Roberto Isso aconteceu comigo Isso aconteceu comigo Não se desespere amigo Não se entregue a solidão Eu sei Que você está sofrendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Senti no peito Amor surgiu Quando olhei pra você Eu logo senti que o meu coração ia ser todo seu pra sempre E o corpo senti a falta do seu, isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso e o som da tua voz Nosso amor não dá pra esquecer, eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que o meu coração reclama E o corpo senti a falta do seu, isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso e o som da tua voz É com muita honra que convido o meu amigo Johnny Santana Do Grave Canela pra cantar comigo Simbora Johnny Obrigado a você Roberto Neto O astro da seresta e do arrocha É sucesso! Ah, mas se um dia eu chegar, muito estranho Deixa essa água no corpo, lembrar nosso banho Ah, mas se um dia eu chegar, muito louco Deixa essa noite saber, que o dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Ah, minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Ah, tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse a lua Como se fosse a lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Música Música A rotina começa de novo na segunda vez Música Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Música Dessa feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer Música E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade Música Te pegar o telefone e dizer Amor que saudade Música Trinta feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta feira Sexta feira a gente se ama Se ama Se ama Se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Tudo certo eu e você No paraíso No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta Volta a chorar Volta a chorar Essa vai para os meus amigos Lívia e Guel Pacheco Música Amanheceu E outra noite E outra noite eu dormi pensando em ti Não vi a hora que o sol chegasse aqui Pra levantar-me de encontro a você O sol chegou Trouxe Trouxe com ele No seu brilho O seu olhar É mais um dia Que ele vem pra nos saudar Pois até ele sabe que amo você Em você É que encontro mais razões para viver É onde eu sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim Logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui É bom sentir Que sou também muito importante em sua vida Que sou seu ar e talvez tudo o que precisa Pois eu também preciso muito de você Quando estiver longe de mim E então quiser me encontrar Feche seus olhos Pensa em mim que eu vou estar No pôr do sol Ou em cada amanhecer Em você Em você É que encontro mais razões para viver É onde eu sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim Logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia espera Que amanheça pra poder voltar aqui Roberto Neto é só paixão Te dei Te dei Te dei meus olhos Minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios nesse mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Se joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas da manga Breta e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir Uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas da manga Breta e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir Uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Um abraço a toda galera da Bahia Maranhão Sergipe Piauí Pernambuco Paraíba Ceará São Paulo Brasília Distrito Federal E todo o Brasil Um grande abraço do Roberto Neto Obrigado pelo carinho Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou mas não parei Minhas mãos grudaram firme no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Amor diferente Olhar de ser feite É um doce veneno Que me satisfaz E essa é para todos os caminhoneiros do Brasil Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Que me convém Ou tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Amor diferente Olhar de ser feite É um doce veneno Que me satisfaz Que me satisfaz É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Amor diferente Olhar de ser feite É um doce veneno Que me satisfaz Música Chuva cai lá fora E molhar meu rosto A saudade dela me faz chorar Música Só tristeza mágoa E cruel desgosto Sem saber se um dia ela vai voltar Música Quando a noite cai Eu saio pra luar Música Pra tentar fugir do meu desespero Música Mas tudo que vejo É lembrança sua Música O ar que eu respiro Ainda tem seu cheiro Ainda tem seu cheiro Foi Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus Foi pra não voltar Sem ter compaixão Sem ter piedade Foi 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 Como a vida vai Sem se despedir Só pra ver ficar Quem deixou de ir Sem poder sorrir Morto de Morto de saudade Música Música Quando a noite cai Foi 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 Como a vida vai Como a vida vai Sem se despedir Só pra ver ficar Quem deixou de ir Sem poder sorrir Morto de saudade Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí